Lula dobra a aposta contra Israel. Também vamos falar daquela ataque do Hamas ao Israel. Quem é que falhou? Onde estava a falha? Foi uma sabotagem? Foi uma jogada? Como é que a CIA, como é que a inteligência de Israel não soube? Aqui nos Estados Unidos estão falando algumas coisas que fazem sentido. Vou explicar pra você. E também estão falando bastante da corrupção do Joe Biden. Agora já encontraram um cheque, mostrei pra vocês na live de ontem, de 200 mil dólares. E agora encontraram, aqui ele botou 2.7 milhões de dólares pra comprar uma casa. Muito interessante porque era na mesma época que o seu filho negociava com a China, com a empresa chinesa. Então muito complicado aí. Vamos tentar trazer isso pra você. Então meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha aí, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para alcançarmos o maior número de pessoas possível. Eu acredito que Hamas, com esses ataques a Israel, ele está destruindo a esquerda americana e a esquerda brasileira. A esquerda americana e a esquerda brasileira estão totalmente no caminho errado, estão na extrema esquerda, estão desesperados fazendo um monte de coisas erradas. E o Lula, ele dobra a aposta. O PT já disse que eles compararam Hamas com Israel. O PT disse que eles condenam tanto os sequestros de Hamas como os sequestros de Israel. Israel nunca sequestrou ninguém. E o PT diz que é um genocídio. Isso é o partido do Lula. E nós sabemos que o Lula manda no PT. Ninguém faz nada nesse PT do Partido das Trevas se não for uma coisa que o Lula permita-os fazer. Então está muito feia a coisa. Nós temos embaixadores de Israel revoltados com o PT, sabendo disso tudo. Hoje mais tarde, eu quero fazer um vídeo. Depois desse aqui, fica ligado. Porque à noite, vamos falar sobre uma investigação dos Estados Unidos sobre a esquerda brasileira. Os Estados Unidos investigando a esquerda brasileira. Uma questão de neonazismo. Uma coisa muito preocupante que nós estamos vendo no nosso Brasil. Eu quero botar um vídeo aqui. Esse aqui eu já mostrei para você. Eu quero mostrar de novo para a gente ter uma ideia. O Lula dobrando a aposta. E a gente vai mostrar algumas mentiras. Botar um vídeo de um cara aqui fazendo umas coisas interessantes sobre o Lula. Vamos lá. E hoje, quando o programa Bolsa Família completa 20 anos, eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de Gaza. Você pode ver. Ele fala que lembra das crianças supostamente que morreram em Gaza. Mas ele nunca falou das crianças que morreram em Israel. Nenhum momento você viu ele falando, sofrendo, chorando de dor pelas pessoas que morreram em Israel. E quando ele falou, ele falou rapidinho. E aquela coisa, é aquela técnica que eu sempre falei para você. Presta atenção quando a pessoa fala e ela usa o mas. É ter uma técnica de quando você está aprendendo a falar, você tem que ter cuidado de usar o mas. Porque tudo que você falou antes do mas, de nada serve. Só serve o que você fala depois do mas. Entendeu? Então ele usa a mesma técnica. Mas também não pediram para que Israel chamou Israel de insano. E o Brasil, lá na ONU, passando uma vergonha, o Brasil se tornou um anão político, um anão da geopolítica, passou vergonha na ONU, sendo rejeitado pelos Estados Unidos. Até mesmo a Rússia não votou de acordo com o seu amigo Lula e os Estados Unidos e a Inglaterra. Ou seja, um negócio muito feio que Lula. Por quê? Porque o Lula nunca deu o direito de defesa de Israel. E as pessoas têm que entender. Pessoal, quando aconteceu aquele negócio nos Estados Unidos, o mundo todo apoiou os Estados Unidos e foi para frente. O mundo em todo entendeu que os Estados Unidos tinham todo o direito de defesa. E o direito de defesa dos Estados Unidos foi caçar esses terroristas em todas as partes do mundo. Todo mundo fez isso. Quando atacaram Israel, proporcionalmente, isso é... Os cientistas dizem que são 11 vezes o que aconteceu nos Estados Unidos. Estados Unidos morreram 3 mil pessoas quase. Seria equivalente à morte de mais de 30 mil pessoas aqui nos Estados Unidos. Essa é a equivalência. E agora, essas mesmas pessoas não querem dar o direito de Israel de se defender. Então, por isso, o que eles jogaram no lixo criado por Lula na ONU foi jogado no lixo. Porque ele não deu o direito de defesa de Israel. Israel precisa do direito de defesa. É isso que Lula não entendeu. E nós temos que entender. Direito de defesa, sim. O Lula não entende isso. E ele está no time de Hamas e não no time de Israel. Mas só que ele não pode. O Lula não pode abertamente dizer isso. E aquela discordância que eu tenho com o nosso querido Kim Paim. O Kim Paim continua acreditando que Lula é um párea do Biden. Que Lula é igual o Biden. É um amigo do Biden. É um globalista. E eu sempre defini para vocês muito certo que Lula não é globalista. Lula não é pró-Biden. O Lula é comunista. Está na outra ala. Ele vai de contra com o Biden. Porque o Biden, mesmo com todas as cagadas que ele fez, nesse momento, o Biden está pró-Israel. 100%. O Lula está contra Israel. Então, como que podem ser as mesmas pessoas se estão defendendo pautas diferentes? O Lula defende a China, Hamas, Palestina e Irã. E o Biden defende Israel. Então, nós temos que ver isso, que nunca foi tão nítido como agora. O Lula fez uma resolução da ONU que era pró-Hamas. O Biden vetou a resolução do Lula. Então, você vê claramente que nessa questão, o Kim Paim, tomara que ele veja, entenda, que Lula, ele deu uma de doble a gente. Ou seja, ele jogou um pouco para os globalistas, para tentar atrair os globalistas, tentar ganhar o voto do nojinho estético do Bolsonaro, da direita limpinha, dos agoras que estão arrependidos, como o Caio Blinder, o Caio Cego, que votou para o Lula e agora diz que nunca mais vota para o PT, porque o PT está sendo atacando e nunca mais viu tanto ataque. Claro, você está acordando agora. Então, tem que ver essas coisas. Vamos continuar aqui, eu vou mostrar isso aqui. Umas mentiras que nós temos que revelar, temos que contar mais sobre isso. Vamos lá. Por Lula, ajuda o grupo terrorista Hamas... Olha só, olha o que ele fala aqui que é interessante. Uma grande mentira contada por Lula, ajuda o grupo terrorista Hamas no conflito contra Israel. No dia 26 de abril de 2023, em uma declaração à imprensa na sua viagem a Madrid, capital da Espanha, Lula disse isso. Veja que a ONU era tão forte que em 1948 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Essa afirmação foi repetida por ele outras vezes esse ano e se trata de uma mentira. E agora eu vou explicar o porquê. A ONU fez uma proposta de partilha desse território em 1947, em que israelenses e palestinos ficariam com territórios quase que com a mesma área e Jerusalém seria uma cidade de domínio. Então, a mentira do Lula, né? E isso, pessoal, não é porque ele é burro, tá? Não é porque ele é burro. Isso é método. Isso é método de manipulação. Isso é método de manipulação. Ele manipula as pessoas. A ignorância. Aqui nos Estados Unidos, as universidades, pessoas brilhantes, supostamente, saíram às ruas sendo pró-Ramás. Um absurdo que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos. E a esquerda está se destruindo sozinha. Porque se você fica pró-Ramás, a maioria do povo, ainda que muitas pessoas são manipuladas, elas começam a olhar e falar não é possível que vocês estão apoiando um grupo terrorista. Não é possível. Então, nunca que a ONU fez isso. Entendo o que ela fez, ele explica direitinho aqui. ...nacional. Os israelenses aceitaram essa proposta. Mas os árabes, os palestinos, não aceitaram. E essa não foi a primeira vez que houve uma tentativa de partilha desse território. Em 1937, a Comissão Pio, criada durante o mandato britânico na Palestina, propôs uma divisão em que os palestinos ficariam com 80% do território e os israelenses com 20%. Os judeus, os israelenses, aceitaram a proposta. Os palestinos não aceitaram. Voltamos, então, a 1947, a segunda proposta de partilha. Em meio a um contexto de um recente fim da Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas e a inviabilidade do mandato britânico continuar gerenciando o conflito na região, a recém-criada ONU ficou incumbida de resolver a questão. No final de novembro de 1947, a ONU aprovou uma proposta, Israel aceitou e os palestinos não aceitaram. Aliás, os países árabes, a Liga Árabe, formada por Egito, Síria, Líbano e Arábia Saudita, não aceitaram a proposta e ainda declararam guerra aos israelenses. Foi em meio a essa guerra árabe e israelense... Então você viu que eles tentaram concordar e as pessoas são manipuladas a não entenderem. Várias das vezes que a ONU e organizações tentaram fazer acordos, vários acordos, Estados Unidos, Egito, Estados Unidos, a própria Palestina, tentaram fazer vários acordos com a Palestina, desculpa, Israel aceitou os acordos, quem nunca aceitou foram eles, porque eles não querem Israel. Essa é a parte. Israel aceita os dois estados. Eles nunca aceitaram e nunca aceitarão. E tiveram uma guerra, tentaram invadir e destruir os judeus uma vez por todas. No 12 de maio de 1948, o líder judeu David Ben-Gurion declarou o Estado de Israel como independente. E imediatamente os países árabes, inclusive, declararam guerra ao recém-criado Israel. Em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, Israel conquistou e assumiu o controle dos territórios da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Em busca de um acordo de paz, Israel ofereceu devolver esses territórios para que eles fossem usados para a criação de um novo Estado palestino. Essa foi a terceira proposta de partilha do território. A Liga Árabe respondeu, então, com os famosos três nãos. Não para a paz com Israel, não para o reconhecimento de Israel e não para negociações com Israel. A quarta proposta para partilha do território foi em 2000, quando o primeiro-ministro israelense Ehud Barak, o presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat e o presidente dos Estados Unidos Bill Clinton se reuniram para tentar negociar um acordo. O primeiro-ministro israelense ofereceu toda a Faixa de Gaza, 94% da Cisjordânia e ainda metade de Jerusalém para que fosse a capital do novo Estado palestino. Yasser Arafat recusou a proposta e ainda iniciou a segunda intifada, uma guerra que durou até 2005. Houve ainda uma quinta proposta, feita em 2008, que além de recusada pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ainda o Hamas havia avisado desde o início que não aceitaria o resultado das negociações, qualquer que fosse ele. Mas para entender o papel do Hamas nesse momento, nós precisamos voltar para 2005. Em 2005, Israel se retirou unilateralmente da Faixa de Gaza, retirando inclusive todos os israelenses, os judeus que moravam na região, para que não houvesse... Aqui você vai entender o que... Vou trazer isso aqui depois, vou botar na análise aqui dos Estados Unidos, para você entender o que aconteceu, quem é que falhou. Vai escutando. ...mais nenhuma ocupação israelense nesse território. A Faixa de Gaza ficou então totalmente para os palestinos e quem assumiu o controle foi a Autoridade Palestina, que na época era governada pelo Fatah. Em 2006, houve eleições parlamentares palestinas para definir os 132 membros do Conselho Legislativo da Palestina, o órgão legislativo da Autoridade Nacional Palestina. O Hamas formou maioria, conquistando 74 assentos no CLP, enquanto o Fatah, até então no governo, ficou com 45 lugares. Isso permitiu que o Hamas formasse o novo governo da Autoridade Nacional Palestina. O Hamas assumiu o comando e em 2007 fez uma limpeza total na Faixa de Gaza, perseguindo seus opositores na base da violência mesmo, matando os políticos do Fatah e instaurando assim a sua ditadura. Com o domínio total da Faixa de Gaza, o Hamas, que é uma organização terrorista que não aceita a existência de Israel, passou a usar então esse território como base para atacar Israel, bombardeando territórios israelenses, sequestrando pessoas, etc. Diante dessa situação, Israel fechou então a fronteira para evitar esses ataques, ou pelo menos para dificultá-los, o que é óbvio, qualquer país faria. Só que isso fez com que a narrativa de que a Faixa de Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo fosse construída, dando assim um falso argumento àqueles que de forma completamente ignorante defendem os ataques terroristas feitos pelo Hamas. Essa narrativa mentirosa, no entanto, ignora o fato de que em períodos de normalidade, cerca de 20 mil palestinos cruzam a fronteira diariamente para trabalhar em Israel, e mensalmente cerca de 8 mil caminhões também entram e saem por essa fronteira. E também ignora o fato de que a Faixa de Gaza tem uma fronteira de cerca de 12 quilômetros de extensão com o Egito, e mesmo o Egito sendo árabe e muçulmano, assim como os palestinos, essa fronteira também é fechada, pois o Egito sabe muito bem como é a atuação do Hamas. Só que o que a gente vem falando bastante, nós já falamos bastante sobre isso, sobre eles tapam os olhos, atacam a Israel, sendo que existe a fronteira do Egito, onde é o mesmo povo árabe, são árabes como eles, e eles não deixam eles entrar e ninguém fala nada. Eles dizem que o Israel está fazendo um apartheid. Mas peraí, e o Egito? Por que que Israel tem que dar água, luz? Por que que Israel tem que tomar conta deles? Por que isso? E o Egito não tem nenhuma culpa? Então você vê que toda a narrativa do Lula e companhia cai por terra. Então, por razões muito óbvias, a Faixa de Gaza é um território com fronteiras fechadas, mas não por culpa de Israel e nem do Egito. A responsabilidade disso é unicamente do Hamas. Os palestinos que vivem na Faixa de Gaza são, de forma clara e objetiva, reféns do Hamas. E como se não bastassem as estratégias covardes do Hamas, ainda há chefes de Estado, como o Lula, que através da propagação de mentiras como essa de que a ONU teria criado Israel em 1948, reforçam a narrativa de que os palestinos são um povo oprimido e sem território por culpa de Israel. E aí, milhares, milhões de seguidores do grande representante da esquerda brasileira passam então a apoiar incondicionalmente a causa palestina, apoiando inclusive os ataques terroristas do Hamas, sem fazer ideia do que há por trás desse conflito e sem perceber que o único responsável pela situação catastrófica que o povo palestino se encontra hoje é o grupo terrorista Hamas. Não satisfeitos ainda misturam ignorância com a incoerência, pois os mesmos que chamaram de nazistas os seus opositores, pelo simples fato de serem opositores, hoje demonstram o seu antissemitismo, mostrando das mais diferentes formas nas redes sociais o seu desejo pelo fim do povo judeu e pelo fim de Israel. E ainda por cima, sem se dar conta ou sem admitir que isso é discurso de ódio. Muito forte, né? Você vê que aqui, pessoal, é o que a gente vem falando. Por isso que a gente precisa falar bastante do que está acontecendo nisso. Porque você revela para o povo brasileiro de bem quem a esquerda brasileira realmente é. Essa extrema esquerda, o PT é a extrema esquerda. O Lula é a extrema esquerda. Eles estão do outro lado. Eles estão do outro lado. Todos os ataques a Israel, todos os ataques aos judeus, eles não percebem isso. Estão do outro lado. E por isso que hoje, no próximo vídeo, eu vou falar sobre essa situação que os Estados Unidos investigam. Se você gostou do vídeo que vai ser interessante. Então vamos lá. Então, Fábio, o que aconteceu? Muitas perguntas estão sendo feitas, né? Quem é que falhou? O que aconteceu? Bom, de acordo com várias coisas que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, ninguém sabe ao certo exatamente o que aconteceu, aonde exatamente foi a falha. Mas todos começam a concordar e entrar em acordo com um ponto. O que aconteceu? Israel começou a dar asas ao Hamas. Israel começou a acreditar que Hamas estava se tornando um grupo moderado. que Israel, que Hamas estava deixando de ser um grupo terrorista para se tornar um grupo moderado, um grupo político, um grupo que pôde se negociar. Então eles começaram a ver isso. Até então, várias pesquisas mostram que dos terroristas que foram mortos, alguns deles tinham identidade de trabalho em Israel. Ou seja, Israel tinha fechado tudo. O Hamas entra no poder. O Hamas começa a dar uma de João sem braço, de que eles são moderados, não são mais terroristas. E aí Israel começa, pouco a pouco, a abrir a fronteira. E várias pessoas, que eram mais ou menos 20 mil palestinos, iam trabalhar em Israel. E entre deles, vários terroristas infiltrados, trabalhando em Israel, fingindo que iam moderados, fingindo que estavam em paz, fingindo que não queriam nada contra Israel. E esse fingimento, essa confiança que Israel teve de que esse grupo terrorista não era mais um grupo terrorista, esse grupo terrorista agora mudou, esse grupo terrorista agora está tranquilo, foi aonde eles erraram, porque eles fingiam serem um grupo moderado. Eles fingiam terem deixado de ser terrorista. Então, naquele momento, eles estavam planejando. Um planejamento que certamente deve ter durado meses e meses sendo elaborado. E eles não perceberam, porque eles confiaram no mal. Eles acreditaram que o mal não iria mais ser mal. É como se o mal mudou. É igual uma pessoa que acredita que o Lula mudou. Ah não, Fábio, o Lula era mal, mas o Lula mudou. Ninguém. Lula não muda. Existem pessoas que mudam. O Lula não muda. É um estágio que é impossível de mudar. Então, mais ou menos, é isso que falam. Então, a falha começou aí, em acreditar no inacreditável. E aqui nos Estados Unidos, a última, o que está sendo falado é sobre a corrupção do Biden. Dizem que o Biden está envolvido em corrupção, tem que provar. Mas olha essa matéria aqui no Daily News. Exclusivo, Joe Biden pagou quase 2,7 milhões em dinheiro pela casa da praia. Semanas depois de Hunter Biden enviar uma mensagem ameaçadora ao parceiro de negócios chinês, exigindo fechar um negócio de 10 milhões. Cara, ontem deu ontem, eu fiz um vídeo com vocês, acho que foi ontem deu ontem, mostrando para você um cheque que o Biden recebeu de 200 mil. Agora ele paga, em dinheiro, 2,7 milhões de dólares. Tem muito caroço nesse angu, hein? É o lugar favorito de Joe Biden, sua casa de verão em Delaware, para onde ele mudou dezenas de vezes durante os seus mil dias de comandante-chefe. Como Daily Mail lhe revelou na terça-feira, ele passou pelo menos 300 desses dias no segundo menor estado do país de férias. Comprou a casa numa altura em que parecia que a sua carreira política tinha terminado. Cinco meses após o fim de sua vice-presidência, já tinha quase 70 anos. Afinal de contas, tinha decidido renunciar a candidatura de 2016 ao cargo mais importante. Mas agora, aquela casa na pequena cidade, uma pequena cidade de praia, releva-se um grande embaraço, à medida que os republicanos continuam a sua pressão para encontrar ligações comerciais entre o filho do Hunter Biden, quer dizer, o Biden e o filho do Hunter Biden. O Daily Mail cobriu que Biden, então, cidadão comum, que passou praticamente toda a sua vida adulta a serviço público, comprou a casa por pouco menos de 2,7 milhões de dólares em dinheiro. E para tornar a transação ainda mais estranha, poucas semanas depois de um texto altamente questionável que Hunter Biden enviou a Reni Zhao, um sócio gigante da petrolífica chinesa, pedindo para fechar o acordo no valor de 10 milhões de dólares por ano. Então, cara, é muito caroço nesse engu, né? É muito caroço nesse engu você ver que o Biden... Quem é que compra uma casa dando 2,7 milhões de dólares em dinheiro? E semanas depois que o seu filho negociava com uma gigante pretorífera chinesa. Muito complicado, as coisas têm que ser investigadas para saber quem é que tem culpa a isso. E realmente o Biden... Aquela coisa que eu venho falando para as pessoas é uma das coisas mais difíceis de eu explicar para as pessoas. É mostrar para eles que o Biden, eu acredito que é corrupto, o Biden é um dos piores presidentes que já existiu na história dos Estados Unidos, mas, na questão de Israel, o Biden está fazendo o certo. Eu tenho muita dificuldade para fazer as pessoas entenderem isso. Nós não somos petistas, ou seja, fanáticos políticos adoradores de uma pessoa. Igual os PT são petistas, são adoradores de Lula. Eles são incapazes de criticar o Lula. Pessoal, nós somos capazes de criticar qualquer político, mas também somos capazes de elogiar qualquer político. Se o Biden, nesse momento, acertou, a gente bate palma. Mas não quer dizer que ele não seja corrupto, não quer dizer que ele não seja o maior presidente. Deus abençoe a todos. Agora vamos passar outro vídeo, hoje à noite, sobre a investigação dos Estados Unidos na esquerda brasileira. O que está acontecendo nesse Brasil que os Estados Unidos estão investindo? Assista mais tarde, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo depois. Tchau, tchau.